O cantido e oậnando esse amor O aconselho traz prazer encerrar Quapar nesse amor Cuida com a voz pra pensar Tem três campos pra se dar Vem da Gisele-va Vem seu corpo ao lado É dentro que me deu, ser uma minha sensação O próximo é tudo divino, amém, sua bagada, minha velha chama E é dentro que me despreche nesse mundo É dentro que você conhece, minha felicidade, amor 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 Obrigado.